Suzan Gaia Que nessa data Tudo se renova em sua vida Que seus sonhos Sejam todos realizados Todos seus projetos Sejam bem encaminhados pela mão de Deus Que você consiga Se manter sempre como é Motivo de alegria para nós E até de inspiração Para eu poder fazer essa canção aqui Eu que fiz pra você Olha só, escuta Tão bom é combinar O que já foi com o que é e o que virá Tão bom é combinar Seu nome Suzan Gaia Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Susan Wonder Woman Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Suzan Wonder Woman Suzan Wonder Woman Suzan Wonder Woman Suzan Wonder Woman Suzan When